Opa! Vem sempre por aqui? Sinomose canina é uma das doenças mais terríveis que os médicos veterinários têm se confrontado. Falei como se fosse uma batalha, né Rafa? Mas é uma batalha. Mas é uma batalha. Saiba como vencê-la. A sinomose canina é causada por um vírus. O vírus da sinomose é eliminado pelos animais que estão contaminados. A fonte principal de eliminação são os aerosóis. Ah, já sei, Daniel. Aerosol é quando você pega aquele desodorante, não é isso? Aí você joga o vírus para cima, tudo. É isso, acertei, não acertei? Acertou, miserável. Os aerosóis são as vias respiratórias. Então, quando o animal inspira, ele está inalando o ar. E quando ele expira, esse é o aerosóis. Ele está eliminando o gás carbônico, eliminando outros componentes do ar, inclusive o vírus, se ele estiver infectado. Porque a fonte principal de infecção são as vias aéreas. Então, se o animal infectado está próximo de um não infectado, ele vai eliminar o vírus na sua inspiração. E o que está do lado dele que não está infectado vai inspirar. Pronto, essa é a porta de entrada. Quando o vírus entra no organismo do animal, ele começa a se multiplicar e multiplicar. Esse vírus, ele tem a capacidade de atingir praticamente todos os sistemas do cachorro. E não só do cachorro, mas de todos os canídeos. Inclusive, existem trabalhos científicos que constatam sinomose em furões. Sabia, Rafa? Eu nem sabia que furão era canídeo. Mas é não. Depois a gente pesquisa para ver se... É. Os sistemas mais comuns que o vírus consegue atingir é o sistema respiratório, como a gente já falou, o sistema digestório, e o sistema nervoso. Sim. Um dos sinais mais comuns que a sinomose provoca é a secreção nasal. Primeiro ela é serosa, ou seja, aquela secreção mais translúcida. Parece mais um fluido, uma água. E depois ela pode chegar a ficar purulenta. Sim. Porque existe a infecção bacteriana secundária que gera o pus. Então o animal pode ter a secreção nasal purulenta. É muito comum também os sinais oculares. O animal ter conjuntivite. E aí aumentar a secreção. Parece que o animal está chorando. Mas se você abrir os olhos dele, você vê que a parte que seria esbranquiçada, que é a esclera, o tecido do olho chama esclera, ela fica avermelhada por causa da conjuntivite. Como a sinomose pode propiciar a infecção bacteriana secundária, então o animal pode desenvolver uma pneumonia bacteriana. Sim. Porque o vírus da sinomose é imunossupressor. Ou seja, ele diminui a atividade do sistema imune. E assim o animal fica mais susceptível a outras infecções. E o mais comum é a infecção bacteriana. Como a infecção por vírus é a primária, a infecção bacteriana é secundária. Viu? Você aprendeu uma coisa hoje. Quando esse vírus chega no sistema digestório, o animal pode ter vômitos e diarreia. Então não só os sinais respiratórios acontecem na sinomose, mas os digestivos também. O vírus pode atingir o sistema tergumentar e a pele do animal. Então os coxins, coxin é aquela almofadinha que o animal tem embaixo das patinhas, podem ficar ressecados e até rachar. O maior problema da sinomose é quando acontece a fase neurológica, ou seja, quando o vírus atinge o sistema nervoso central. Aí a recuperação do animal e a cura fica mais dificultada. O animal começa a ter sinais neurológicos, como convulsão, andar compulsivo e a mioclonia. Mioclonia é a contração muscular involuntária. Então é comum a gente ver animais com sinomose terem contrações musculares. Quando o animal atinge a fase neurológica, é comum ele ficar sequelado, ou seja, ele vencer a infecção, mas ainda assim ficar com sinais neurológicos. Como por exemplo, o animal que tem convulsões esporádicas, ou a própria mioclonia. Nesse caso, o ideal é fazer a terapia neural e a acupuntura, que são terapias alternativas muito utilizadas nesses casos. Gente, eu já vi um animal ficar paraplégico por causa da sinomose, e fazendo a eletroacupuntura, que é acupuntura com pequenas descargas elétricas, ele retomar o seu andar. Ou seja, o animal voltou a andar com a acupuntura. Você acredita em acupuntura, Rafa? Não sei. Eu sei. E eu digo que tem um ótimo efeito. Inclusive, nesse caso, a sinomose é uma boa. Como prevenir, então, a sinomose? Primeiro, esse vírus é muito contagioso. Ou seja, caso um animal doente se aproxima de outro não doente, e esse animal não é vacinado, a chance dele contrair a doença é muito grande. Agora, o vírus da sinomose é um vírus lábio. Ele é um vírus sensível. Então, se ele ficar no ambiente por muito tempo, provavelmente ele vai morrer. Mais ou menos 40 minutos, 1 hora. Principalmente se for em contato com o sol. Porque o sol é um dos melhores desinfetantes que nós temos. É um desinfetante natural. E quando ele está dentro de casa, por exemplo, onde não vai bater muito sol, com produtos de limpeza mais simples, nós conseguimos eliminar esse vírus. E a principal forma de prevenção da sinomose é a vacinação. E nós já falamos sobre isso. Se você clicar aqui em cima, você vai ver o nosso vídeo sobre vacinação. E vai ver que nós citamos lá a sinomose. E é isso. Se você gostou desse vídeo e acha que ele te ajudou a entender um pouco mais sobre a sinomose, curta esse vídeo e compartilhe nas redes sociais. A sinomose, quando tratada adequadamente, ela tem cura. E a gente precisa saber disso. Grato.